Música Sociedade Civil Suzere, Composição Governo da CIA, Labelebot, Tamba Sefou Impacto Bafundo Petrolífero. Diretor Executivo Luta Ramoto, José Alves da Costa Hateten, Formação Governo da CIA, tem que o estrutura nebequic, no orçamento, esse fundo minerai, Labelegasta Baracliu, ba salário no vencimento. Tuir, José, a o se formação Governo da Huluk, to Governo da Walu, hot hoto, mai o estrutura bot, mai bem realidade, serviço baraclalao. Háu, nem durante a formação Governo da lei da maquic, o todo nebo bot, mai bem, nenia, nenia benefício, né, que contem-se. Há, nesta não é o dia em que a gobernação, durante a formação, a Huluk, e primeiro legislatura até a data, nem para tu ficar contente e mal-num-de-do. Tamo roto tu colega. Maior na, iha, postura nebe-maq bot, exigência, se companhia, se iramos maitano. Ou a minha cara que, nebe, da la rume, tenei político, se ira, dania, membros governos, temos o Luhu Moras, atendendo o Luhu, que dan ebe. Nebe, recuperação da economia, o que a campanha não é, mas sai, a nesta algo primeiro. E, tempo atu-ramata, mas foi, enhalo, alumeti que dania, e dania, para atu-bele, atetem-kata, a minha mandato, ambele, halua e dania. Maibe, primeiro, né, mas, oi, atu-bele, foi contente e malu-neu. Tamba, sei lá, se ira, se ira, se ira, malu. Liderança Lutamutuk, nesu-zere, atu-hamenu, secretário de Estado, sira, nebe, la precisa, no halakon, tia instituição, e, peno, IP, tamba, gasta, det, orçamento, humontante, bot, basalare, kada, fulan. Bot, barbara, los, nebe, mak, lolos, ladun, precisa, ministro, assunto, comunicação, matcom, secoms, los, bot, sire, asunto, kik, siran, se, sai, ministerio, nesu-zere, nesu-zere, atu-fahe, det, puder, mamalu, tamo, hototo, cole, iha, procesuida, campanha, atu-hetan, kadeira, nebe, ita, labele, repete, fila, fila, ne, tamba, no fin, ne, ita, gastar, osan, povunian, nebe, maka, raia, fundumina, raia, para, fó, contente, mamalu, tam, ita, forma, gubernação, ministruida, nesu-zere, equipa, anta, nesu-zere, mus, oficida, nesu-zere, material, nesu-zere, caraita, nesu-zere, escolto, botoyoy, anta, nesu-zere, cursu, nebe, makbota, afinal, ne, porção, serviço, ne, kikuangela, igusumus, ba, guberda, siaga, nebe, maksimei, ip, e, sira, nebe, makladun, funcionei, odiak, ne, diakliu, takatia, bafali, tutela, ministruida, ne, opos, a, sada, dira, sa, wida, duke, ita, kakalau, ip, barbara, ma, venu, fin, nesu-zere, 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 bai, bai, dene, nesu-zere, mas, gastos, basira, ne, botu, ali, ma. Tuir, luresinghat, no, sekretario, estado, sanuluresinghida, gesperinya de souza, dilma suzeti, zemen.